Muitas pessoas acreditam que esses vídeos são reais e outras não. O interessante é que até mesmo especialistas estão em dúvida. Assiste os vídeos e deixe seu comentário aqui embaixo para me contar o que você acha. Número 11. Esse vídeo foi filmado no Chile. Em uma estrada, dois carros passam bem rápido e um animal se materializa do nada. Como se tivesse saído de um portal ou algo assim. Veja só. Parece um cachorro se materializando do nada. Parece sido um truque da câmera, mas ao mesmo tempo é bem estranho como podemos ver as patas da frente do cachorro aparecerem primeiro e o restante logo depois. Como se tivesse saído de um portal. O que você acha? Número 10. Podemos ver uma mudança bem estranha nos olhos dessa repórter. Parece que os olhos dela vão de uma cor bem escura para uma cor bem mais clara e parece que há uma sombra logo abaixo dos olhos. É quase como se os olhos pertencessem a uma outra pessoa e não a ela. Pessoas religiosas analisaram o vídeo e disseram que foi uma possessão demoníaca. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas não acreditam em nada disso e dizem que foi um problema na câmera. O que você acha que aconteceu aqui? Número 9. Esse casal diz que tem visto marcas de mãos aparecerem aleatoriamente em suas paredes. Ela explica que você não vê nada e de repente a marca aparece. Como podemos ver aqui, não seria possível alcançar tão alto assim sem o uso de uma escada. Eles também explicam que cada vez que a marca aparece, o filho fica perturbado e chora. Então, como é desesperar, a maioria das pessoas que viu o vídeo diz que são atividades paranormais acontecendo na casa. Número 8. Nesse vídeo podemos ver um quarto que foi modificado. Atrás da cama, costumava existir uma porta para outra sala, mas desde então a porta foi coberta e foi pintada em cima e agora é apenas uma parede. A pessoa que gravou o vídeo explica que constantemente escuta alguém bater na parede como se estivesse batendo na porta. O dono da casa acredita que há um fantasma preso atrás da parede. O que você acha? Número 7. Muitas pessoas dizem que brincar com esses ouvidos gordo e tentar contabar espíritos é fato de respeito com os mortos. Esse youtuber decide chamar o espírito de covarde quando tenta gravar e não consegue nenhum resultado. Como se pode ver, não há ninguém no quarto puxando a peça e ao mesmo tempo ele não está usando um imã. O que você acha? Ele está contatando algum espírito e alguém está tentando falar com ele do além? Número 6. Um youtuber escuta um barulho vindo do esgoto e resolve entrar para investigar o que está acontecendo. Em menos de um minuto, ele percebe uma criatura vindo em sua direção. O que você acha? O que quer que seja que ele tenha encontrado, com certeza não é humano. O que você acha que isso pode ser simbilo? O que você acha que ele tem um barulho vindo do telhado da casa? Eles pegam uma lanterna e resolvem investigar o que está acontecendo. Eles apontam a lanterna e percebem uma criatura humanoide. Parece um ser humano, mas ao mesmo tempo podemos ver que não é. Ele resolve subir no telhado para investigar mais de perto o que está acontecendo. Mas quando chega lá em cima, a criatura não está mais lá. Mauli percebe que ainda continua sendo observado. Muitos dizem que pela primeira vez, essa é a prova da existência de uma criatura mitológica. E outras pessoas simplesmente dizem que isso é a imagem gerada por computador. O que você acha que foi? Número 4 Esse youtuber escuta barulhos vindo do sótão de sua casa e resolve investigar o que está acontecendo. Os barulhos são altos, como se estivesse alguém jogando objetos na parede. Quando ele começa a descer a escada, podemos ver a criatura chegando bem perto. Nesse ponto, eles estão convencidos que são vítimas de atividades paranormais na casa. Número 3 Esse youtuber está na entrada de um túnel subterrâneo, quando uma criatura aparece correndo em sua direção. Muitas pessoas dizem que pode ter sido apenas um amigo com uma máscara tentando assustá-los, mas ao mesmo tempo, o próprio youtuber que filmou o vídeo diz que é real. Número 2 Esse youtuber está jogando videogames, quando do nada escuta um barulho vindo da cozinha em sua casa. Ele resolve ir até a cozinha para investigar, mas não acha nada. Depois de voltar à sala, ele volta a ouvir os mesmos barulhos e retorna à cozinha para investigar. E de repente, ele escuta esse barulho sinistro. Me diz com o quanto quiser. Esse vídeo me deixou curioso para saber se talvez os sons foram editados no vídeo. Se for real, realmente, esse é um vídeo bem assustador. Alguém aqui já ouviu barulhos estranhos assim na sua própria casa? Me diz com o quanto quiser. Número 1 Esse youtuber e alguns amigos resolvem investigar um túnel abandonado, quando escutam um barulho vindo de dentro. Eles continuam andando quando percebem essa criatura observando eles. Existem muitos vídeos interessantes e estranhos. Eu pessoalmente acredito na existência de alienígenas e até mesmo espíritos. O que você acha? Você acha que nós estamos sozinhos? Ou acha que existem espécies de outros planetas entre nós? E aí E aí Tchau, tchau.